Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje irei transformar-me numa brate e é a primeira vez que faço algo do género e por isso espero muito que gostem. Primeiro vou usar o meu primer preferido, o Matte Primer da Primark e vou espalhá-lo por todo o meu rosto. De seguida, com a esponjinha da Primark, irei aplicar a base Infallible 24 Hour Freshwear da L'Oreal no número 125 Natural Rosé. Agora, para mattificar toda a minha pele e fixar tudinho, irei utilizar o pó compacto da Essence, o Mattifying Compact Powder na cor 02 Soft Beige. Para aplicar em toda a pálpebra móvel, irei utilizar esta sombra branquinha da paleta Impressed You da Beauty Glazed. Para fazer o cor de rosa, da mesma paleta utilizei uma sombra rosa clarinho e assim um bordô para misturar. Para fazer o cor de rosa clarinho no canto interno do meu olho, passei para a paleta Velvet Rose da Primark, onde utilizei a sombra Water Lily. Limpei todo o fallout do meu rosto e de seguida apliquei o corretor da Catrice. Limpei todo o assentemente. Agora, com a eyeliner em gel da Kiko, irei fazer o meu risco. Limpei o corretor da Catrice. Música Agora com o delineador de lábios cor-de-rosa da Essence, irei fazer o delineado no côncavo. Música Agora para delinear as minhas sobrancelhas, irei utilizar o creme de sobrancelhas da Primark na cor Dark. Música Para as pestanas, utilizei as pestanas da Boa das Senas e a cola Duo que pode encontrar na Pluricosmética. Comprei uns brilhantes em formato coração na loja do chinês e apliquei com a cola Duo transparente. Música No fim, coloquei o meu iluminador e o meu bronzer, que são ambos da W7. Música Com o mesmo lápis da Essence, delineei os meus lábios. Por último, passei o meu batom Gloss cor-de-rosa da Avon na cor Violet Pop. Música E pronto pessoal, foi este o resultado final, foi a primeira vez que fiz algo do género, por isso espero muito que tenham gostado. E é isso, não se esqueçam então de subscrever o canal, ativarem as notificações no sininho, comentarem, deixarem o vosso gosto e partilharem o vídeo. Vejo-vos no próximo e muitos beijinhos. Música 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 Música